Música Nos conforta, nos consola, e no começo do culto eu disse, gostaria de ter uma palavra, que Deus colocou no meu coração uma palavra nessa noite a essa parte igreja. E o texto que eu havia separado, as irmãs acabaram de cantar, ela não está confirmada. Música E a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Inicialmente somos. O texto, é claro, está dizendo que se a nossa esperança imitasse somente a esta existência, a nossa esperança em Cristo imitasse apenas a esta existência. Nós seríamos as mais desventiladas das famílias. Bom, a professora, se lembra até o 58. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a introdução. Este nos dito, nos sustentam. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última prometa, a prometa soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, Então, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado além, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o povo de Deus diga amém. Amém! Amém! Irmãos, uma palavra que está em nossa mente, nesses dias, é a palavra morte. Ainda estamos no Compacto da Morte com um apresentador, um homem muito conhecido na mídia, muito querido de todo o povo, muito querido de todo o povo, e o ser da sua morte prematura, acidental lá em Nova Iorque. E o seu sepultamento desde o final desta semana, sexta-feira, e aquilo está na mente ainda do povo. Nós não nos conformamos? Nós não nos conformamos? O seu corpo foi transladado para o Brasil, esteve exposto, o seu corpo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, ali exposto para a visitação. O último adeus ao Ibirapuera, estamos ainda vivendo sobre esse impacto, o impacto da palavra morte. A palavra morte, a palavra morte, a palavra morte nos traga, nos traz terror, horror. Ainda antes de virmos para cá, a minha esposa falava com o Satanás, sobre a morte, o tempo que trouxe um dinheiro com os nossos, vamos morrer. E ele começou a chorar, disse, eu não quero morrer. Ele disse, filho, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Esperemos, estaremos para sempre, hoje em dia. Essa é a grande esperança. Se a nossa esperança imitasse apenas esta vida, nós seríamos as mais desventuradas das criaturas. Ou um dos mais infelizes dos homens, dos mortais. Então, a minha palavra nesta noite, aliás, minha não, a palavra do Senhor a vocês esta noite, através desse século, é esta, a vitória sobre a morte. Cristo venceu a morte. Quando ele foi lá crucificado, no monte do Copai, e quando ele entregou o seu Espírito a Deus, sentai nas suas mãos e entregue o meu Espírito. e rendeu o Espírito. Mas me parece que a morte foi a mesma coisa, mas não. Porque no terceiro dia, ele ressuscitou dentro dos mortos. E ele apareceu vivo aos seus discípulos. Ele disse, eu estou vivo. Vem de minhas mãos. As chagas, as perfurações dos prédios. Vejo o meu mar, vejo o meu mar. Direito. Transpassado de barras. Eu estou vivo. Eu vejo os reis. E os mortos. Então, irmãos, a nossa vitória sobre a morte. Veio a promessa de Cristo. A morte já não nos assusta. Não nos causa pavor. Porque Cristo venceu a morte. Com a sua exceção. E aquele que crê em Jesus, também é um vencedor. Glória a glória a Deus. Glória a glória a Deus. O hino que foi cantado aí diz que o aguilhão da morte. Não sei quantos sabem o que é aguilhão, né? O aguilhão, antigamente os carreteiros puxaram por bois, né? Ele tinha um aguilhão. Era uma vara com um espeto lá na ponta. E ele cutucava os bois para eles avançarem. E aquilo só diante da meiaça, do chacoalho, o bois já se assustava. Ele sentia que a qualquer homem que ele sentia que estava. Então a morte é algo que sempre nos atormenta. Sempre nos apavora. Sempre nos preocupa. Mas, e aliás, quando nós falamos que alguém fala a Deus sobre a morte, ah, por favor, não muda de assunto. Não me fale sobre morte. A vida é tão boa, apesar dos problemas, das dificuldades. Eu quero emprego. Quero gozar a vida. Quero realizar muitas coisas. Quero sonhos. Eu quero casar, quero ter família, conseguir um lar, uma família. Eu quero estudar, quero fazer faculdade, quero ter uma boa profissão. Enfim, quero realizar profissionalmente. Em todos os estilos. Em todos os estilos. Eu tenho um sonho. Eu tenho um projeto de vida. Mas, muitas vezes, o projeto de vida pode ser interrompido. Eu falava morte. A morte é democrática. Muito democrática. Porque não escolhe se é rico, se é pobre. Se é rico, se é velho ou jovem. A morte vem para todos. Indistintamente. Mas, graças a Deus, que Cristo nos dá a vitória. Nos dá a vitória. E é nessa peça que nós esperamos. Nós esperamos a vida eterna. A morte é uma inimiga vencida. Derrotada. Porque Cristo derrotou para nós. E Cristo tinha uns pais que vencedores. Mas, meus irmãos, com essa palavra. E a Bíblia, para finalizar. Que nem todos. Não, desculpa. Nem todos passaremos pela morte. Mas, todos seremos transformados. Antes de soar da última trombeta. A trombeta soar. Aqueles que morreram primeiro. Resuscitarão. Ou morreram. Resuscitarão primeiro. E nós. Os que estivermos vivos estantes. Naquela ocasião. Seremos transformados. Ordem. Diante. Um abrir e fechar de olhos. Seremos transformados. E sobre eles. Faremos mais. Que não tem a morte. Não tem a morte. Porque a morte é uma ilícita. Cristo já é feito por nós. E nós somos mais do que o que eles se apontam. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Que o Cristo mesmo. Nós. Amém? Deus abençoe a eles, amarei a Deus Amém Amém Amém